MAU CONTATO NO FIO GERAL DO ALTERNADOR É o fio que vai levar corrente até a bateria Porque dá muito mal o contato aqui nesse parafuso Procura colocar às vezes a mão aqui E ver se ele está super aquecido Ou balança até para ver se ele não está solto Sempre revise esses contatos, dê uma raspadinha Em muitos projetos o fio em vez de vir aqui direto para a bateria O fio faz uma ponte, ele vem daqui Aí ele vem aqui no motor de partida Está vendo que é o seu exemplo Ele faz uma junção aqui, está vendo No motor de partida E nessa junção agora é que ele vem aqui até o positivo da bateria Então você tem alguns pontos de contato para o fio positivo Que você tem que dar uma revisada De repente um deles está cozido ali, está com muito mau contato E uma super dica Nunca passe aquele lubrificante e spray em terminais elétricos Porque lubrificante é para evitar o atrito E você não quer evitar o atrito entre as partes E o pior é que esse óleo, esse micro óleo depois que esquenta muito ele vira um verniz E um verniz isolante Então como as pessoas estão acostumadas a revisar o aterramento É falta de terra, aterramento, certo? O mau contato no terminal, o mau contato na prensa do terminal Aí você segue o fio aqui E vem parar, vamos ver até onde esse aterramento vem parar Ele vem parar exatamente aqui Ele vem parar aqui, está vendo? Como você pode ter um mau contato aqui entre o negativo da bateria e o motor Ou às vezes do motor para a carroceria Porque sim, tem sempre um aterramento do motor para a carroceria Você pode ter também um mau contato nas ligações do fio positivo Então o mau contato aqui pode fazer o motor de arranque virar devagar Pode fazer até o sistema de carga não chegar a voltagem correta Uma outra dica é Você mede aqui, nesses dois terminais A voltagem, certo? O carro funcionando, no exemplo Você tem 14 volts Em vez de você medir nos dois aqui Você mede aqui no aterramento do alternador E mede aqui no positivo do alternador Se a voltagem for maior do que a da bateria Quer dizer que existe uma resistência entre as partes Então vamos dizer que aqui você tem 14 volts Vamos dizer que aqui você só tem 13 volts Então você tem um problema aqui na fiação Cuidado com isso Para não ficar gastando dinheiro com o alternador aí à toa Desmontando o alternador à toa Então, legal? Revise sempre os terminais e contatos Um grande jeito de você descobrir é caloria Excesso de caloria nessas partes aqui Balança, tira tudo, raspa Nada de usar lixa Porque o pó da lixa também é isolante Muito cuidado É melhor você dar uma raspadinha, tá bom? E para quem não sabe aí Quando você tiver Zinabre no terminal da bateria Basta você jogar água quente Que ele fica douradinho ou vim de novo Você se inscreve aqui em cima, por favor Vá até nosso site doutorcarro.com.br Enfia suas perguntas pelo site, certo? E você também pode conhecer os nossos DVDs no site Doutor Carro, estamos aqui para ajudar o proprietário do carro Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.